Buenos Aires ou Rosário, quer saber qual é a melhor cidade pra viver ou estudar? A gente vai contar aqui tudo pra vocês! E aí negada, só o filha do meu povo! E aí meu povo! Aqui é o Lisos por aí, Michele, Alexandre e Tutano! Falando aqui um monte de corra pra você, ódio, quer viajar com pouco dinheiro, viver na terra dos outros, comer bom, um monte de corra, só o filé! Se você não tá inscrito nesse canal, não perde tempo que tem vídeo todo domingo, quinta... Domingo, terça e quinta-feira, tem três vezes por semana, olha aí negada! Pois é meu povo! Então, bora lá falar do assunto do vídeo! A gente já recebeu muita mensagem perguntando, meu povo, falem pra gente qual é o melhor lugar pra morar na Argentina, Buenos Aires ou Rosário? A gente vai falar um pouquinho das nossas impressões, tá? Do que a gente pensa, do que a gente percebe! Exatamente! Lembrando que, como a Michele falou, a gente vai falar das nossas opiniões pessoais, porque isso é muito pessoal, porque o que é bom pra gente nem sempre vai ser bom pra vocês! Então a gente vai passar algumas informações pra vocês fazerem uma comparação de o que tem e o que não tem em cada cidade! É, e o resto, meu povo, é só vivenciando pra saber! Você tá com curiosidade? Passa um tempinho lá em Buenos Aires, depois arriba aqui pra Rosário e depois diz pra gente como é! Verdade! Pra vocês terem uma ideia, meu povo, Buenos Aires é a maior cidade da Argentina! Pense numa cidade de Pai D'Egua! Agora, o que muita gente não sabe é que Rosário também não é qualquer besteirinha não! Fica atrás não! Fica não! Assim, pra vocês terem uma comparação, Rosário é a terceira maior cidade da Argentina! Mas quando a gente fala de números, o negócio realmente é bem diferente! Enquanto Buenos Aires tem aproximadamente 17,5 milhões de habitantes, isso aproximadamente! Rosário aproximadamente tem 1,3 milhões de habitantes! Ou seja, daí já tem uma diferença grande! É, mas mesmo assim é uma cidade grande, tá gente? Agora, as características de cada uma! Enquanto Buenos Aires é uma cidade turística, tá? Eu acho que é um dos pedacinhos do coração do turismo na Argentina, né? Carro-chefe! Exato! Rosário já é uma cidade universitária! E essa diferença pode parecer assim, ah, mas isso é bobagem! Não! Isso vai fazer uma diferença gigantesca! Em todos os sentidos! Porque assim, enquanto Buenos Aires, como é uma cidade turística, se você chega falando aquele portunhol, muitas pessoas vão entender você, dar aquele jeitinho, porque já estão acostumados a receber o turista brasileiro! O fluxo de turismo é muito grande e, acreditem, é brasileiro fazendo turismo em Buenos Aires até no meio da canela, é uma corra boa, viu que se vê? Já em Rosário as coisas são um pouquinho diferentes, um pouquinho não, né? Bastante diferentes! Como aqui é uma cidade universitária, português aqui é praticamente grego! É, gente, tem que realmente falar espanhol! Por quê? Porque é uma cidade universitária, as pessoas aqui, apesar de conviverem com brasileiros, tá? A gente precisa, sim ou sim, falar espanhol! Até porque se você vem estudar aqui, você vai precisar falar espanhol na faculdade! E isso é de extrema importância! Outra diferença que tem, meu povo, é em relação aos transportes públicos! Pronto, meu povo! Por exemplo, aqui em Rosário nós temos ônibus, né? Que dá pra você se locomover a cidade inteira! Um valor bom! É um preço acessível, tá? Aí tem táxi, porque a gente já está acostumado! Tem as bikes maneiras, né? Exatamente! Você pode pegar o cartãozinho! Existem vários pontos onde você pode estar lá e alugando a bicicleta! Pois é, dá pra se virar que é uma beleza! Já em Buenos Aires, por ser uma cidade gigante, o transporte público é muito mais completo, né? Além dessas opções que a gente já falou aqui em Rosário, também existe o metrô! O que deixa também a locomoção bem mais em conta! E rápida! E rápida, né? Vamos combinar que é bom demais o metrô! Mais uma diferença que essa pode pesar, principalmente em quem está vindo pra cá ou pra estudar ou pra morar, é a questão do aluguel! É, eu acho que todo mundo já consegue ter essa compreensão! Se eu moro numa cidade grande, eu vou pagar mais de aluguel! Se eu moro numa menorzinha, eu vou pagar menos, né? Como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, aqui em Rosário, a nossa experiência, O local onde a gente vive nesse mundo ambiente, a gente está efetando o pagamento de 11 mil pesos fora as contas! É, fora as contas, tá gente? Já em Buenos Aires, meu povo, um local similar ao que a gente está morando aqui, você não encontra por menos de 15 a 20 mil pesos fora as contas! É, então é um pouquinho mais salgado, tá? Já tem uma diferença, né? Por isso que você tem que realmente prestar atenção, anotar tudo pra fazer aquele ponderamento que é que vale a pena pra você! Outra diferença também é a questão dos supermercados! É, meu povo, dá pra ver uma diferençazinha, tá? A gente fazendo, pensando nas nossas compras, né? Quando a gente passou um pouquinho lá pro Buenos Aires e pensando na realidade aqui de Rosário, a gente consegue ver a diferença! Aqui em Rosário é um pouco mais barato! Exatamente! Além dos supermercados terem os preços até um pouco melhor, aqui tem muita verdureria, tem muita carniceria, que os preços ficam sendo bem mais acessíveis do que hoje em Buenos Aires! Ou seja, o custo de vida aqui de Rosário tende a ser menor do que o custo de vida lá em Buenos Aires! Aí, em contrapartida, o que que acontece? Buenos Aires, por ser uma cidade turística, como a gente já falou, né? É uma cidade que vai oferecer muita oportunidade de trabalho dentro do turismo! Exatamente! Como o Michel falou, é uma cidade gigantesca que vive o turismo! Que espera turismo, né? Ou seja, oportunidade de trabalho podem ser que sejam extremamente muito mais fáceis de ser encontradas em Buenos Aires, por ser uma cidade enorme! Não vou mentir não! Quando a gente tá em Buenos Aires, a gente sempre... Olha, andar ali pela Caja, Florida, era encontrar pra mais de metro de brasileiros oferecendo pacote de turismo! Exatamente! Que é um dos trabalhos que eu acho que muitos brasileiros, quando chegam, tem essa oportunidade de ficar vendendo pacote de turismo lá em Buenos Aires! Pois é, aqui em Rosário é uma cidade menor, não tem esse turismo tão acentuado quanto o de Buenos Aires, então a demanda para esse lado tende a ser um pouquinho mais, né? Pois é, geralmente, é que sim, o turismo, você trabalhar de turismo aqui em Rosário é praticamente bem pouco mesmo, né? Aí, ou seja, as opções de trabalho aqui já se... já é um pouco mais difícil! Não que seja impossível trabalhar, mas você vai ter menos opções do que em Buenos Aires! É, pensando mais para aquele lado de fazer... de trabalhos autônomos, né? Exatamente! Como a gente já falou em outros vídeos! Muitos brasileiros vêm aqui e conseguem levantar um dinheirinho sendo autônomo! Vendendo comida e por aí vai! Outra diferença, meu povo, em questão da segurança pública! Muita gente sabe que Buenos Aires é uma cidade grande e, como toda cidade grande, independente da localização, tem seus riscos! Não estamos falando que Buenos Aires ou Rosário são cidades perigosas, que você não vai se sentir seguro, Mas também a gente não vai dizer assim... Ah, ande como se... Como a nota de 100 reais apregada na testa! Exatamente! Existem locais em Buenos Aires, principalmente regiões turísticas e as áreas mais afastadas, que você deve ter um certo cuidado, um cuidado maior ao andar pelas ruas, né? É, do mesmo jeito que aqui em Rosário também tem lugares que a gente precisa ter mais atenção, tá? Ou não estar sozinho, por exemplo! É aquela coisa, varia bastante, tá gente? Sendo que assim, comparando uma cidade e outra, aqui Rosário tende a ter, não que seja mais segurança, mas existem menos locais de risco do que Buenos Aires, por Buenos Aires ser extremamente maior do que Rosário! Ou seja, isso é natural! Mas como o Michel falou, sempre ande com muito cuidado, sempre ande com atenção normal! O jeito que você ande no Brasil com atenção, tem que andar em todo canto! Exatamente! Mas todas as duas cidades, a gente se sentiu, pelo menos nós dois, por onde a gente andou, nos sentimos muito seguros! Foi tranquilo! Graças a Deus! E eu espero que a sua experiência também seja um salfilé! Exatamente! Então, meu povo, essas são as diferenças que a gente queria passar pra vocês, mas lembrando, a decisão é de vocês! Vocês têm que ver o que é que realmente faz a diferença pra vocês! Se vocês querem ir pra uma cidade extremamente grande, ou uma cidade grande, mas com aquela cara de cidade... Uma peinada do interior, né? Exatamente! Porque é o seguinte, ambas as cidades têm muita coisa a oferecer, Buenos Aires tem uma cultura enorme, gigantesca, Rosário também tem uma cultura linda, ambos têm uma vida noturna, social, extremamente agitada! Pois é! E aí, meu povo, é aquela coisa, cada experiência é diferente, tá? Cada coisa, cada ser humano vai ter uma opinião diferente! Exatamente! Espero que a gente tenha conseguido ajudar, pelo menos um tiquinho assim... Com a nossa opinião! Com a nossa experiência! Se você tem algum comentário, se você já passou, já morou, já se agregou em algum desses cantos... Comenta aí! Comenta aqui que tudo que vem pra somar vale a pena, tá? Então, se você gostou desse vídeo, lasca o seu Dei Valor, segue a gente em todas as nossas redes sociais, tá aí? Compartilha esse vídeo aqui pra aquela pessoa que tá se preparando com o sangue nos olhos pra tentar a vida aqui na terra dos outros, né? Exatamente! Que é tão boa! Independente de se você vem pra estudar, pra morar, pra recomeçar a sua vida... Se você quer isso, meu filho, bote a faca no meio dos dentes e mete as caras! É o sangue nos olhos e vai se fora, se joga! Valeu, negada! Tchau!